99, olha aí, você vê o cemitério, é cercado aqui, que era o microtério da Santa Casa. E aí galera, seja bem-vindo ao canal, os Caçadores do Gales Perdido, trazendo mais um vídeo para vocês, aqui do cemitério da Paz, também muito conhecido como cemitério dos protestantes, aqui no Morumbi. E hoje eu vou estar querendo mostrar para vocês, galera, onde está sepultado o João Robinato, que foi um compositor, cantor, comediante e ator brasileiro, ele está sepultado aqui. E a pedido muito de vocês aí, demorou um pouquinho, mas hoje vou estar trazendo onde ele está sepultado. E bora para o vídeo aí. Pensa galera, num cemitério bonito, olha só, vou dar um 360 aqui para estar mostrando para vocês. É um cemitério parque, né? Mas muito bonito mesmo. Está tocando uma música, mas bem de fundo, não sei se tomara que na câmera não pegue, para não estar dando direitos autorais. Aí galera, ele está aqui na frente. Tem até uma sombrinha aí, dá para mim ficar até na sombra aqui, sem estar aqui na sombra. Aí galera, esse é o local onde ele foi sepultado. Está ele e alguns familiares, olha aí, o João Robinato, conhecido como Adoniram Barbosa, compositor. E o Trem das Onze, eu já falo sobre Trem das Onze. Nascimento dia 6 do 8 de 1910 e faleceu dia 23 do 11 de 1982. E o João Robinato, galera, como eu falei, ele foi compositor, né? Foi cantor, comediante e ator, né? Ator brasileiro aí. Robinato apresentava em programas de rádio. E também ficou muito conhecido como o pai do samba, feito em São Paulo, né? Seu primeiro sucesso foi como compositor, né? Conhecida nas rodas de samba, né? Que foi o Trem das Onze. Eu vou dar um 360 aqui, galera, para mostrar o local, né? Sempre quando eu posso. Eu sempre gosto de mostrar. Lá na frente, a recepção, né? Logo tem a entrada e a recepção. Tem uma estátua dele também, galera, que foi feita de homenagem, né? Lá no centro da cidade. Se eu achar, eu vou estar colocando aí para vocês. Também foi feita, galera, um busto, né? Uma estátua, né? Dele. É... Homenageando também, né? Lá no centro de artes, culturas e comércio. Lá em Valinhos, né? Homenageando ao saudoso sambista, né? João Rubinato, né? A obra foi realizada pelo artista plástico Marcos Guimarães. E sobre sua morte, galera, ele estava internado no Hospital São Luís, né? Que ele fazia tratamento, né? De uma enfisema pulmonar, né? E ele morreu dia 23 de novembro de 1982, com 72 anos. Mas é isso, galera. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Onde foi sepultado João Rubinato, né? Foi o compositor, né? Aqui no Cemitério da Paz, aqui no Morubi. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.